Maravilha de sistema KM2, hein? Pensa no sistema bom! Eu aqui, nosso amigo Cirilo, Lucas... Até o Breno tá aqui. Esses caras estão falando que é tudo armado? Falaram assim, não... Vem aqui fazer um ajuste, não foi? Foi, viemos aqui fazer um ajuste. Olha lá o carro dele, ó. O carro tá lá, ó. Mitsubishi AirTrek, coisa linda. Esse aqui é o 21. É eu mesmo. É o Sr. Osivaldo. Você tá conhecido na internet. Rapaz, eu tô conhecido demais. Rapaz, você tá aparecendo por aqui? Eu tô com mais uma luz aqui, ó. E aí é o seguinte. A gente tá com o KM2, o carro dele, instalado. Pode falar. Eu não ia falar, mas pode falar que o povo não tá acreditando mesmo. Tem o quê? Tem um mês, né? Um mês, um mês e pouquinho, por aí. Ó, gente. Antes dele falar quanto que fez, eu vou mostrar o carro. Vou mostrar o carro. Olha que carro desse homem. Que ano? 2018. 2018. Ó. Chama. Chama. Esse tá no pelo. Olha aí. Bonitão. Aí fala assim, um carro desse. Corolla 2018. Fazendo 12 na estrada, tá bom? Ei, rapaz. Já que ele fizesse 12, eu ainda tava satisfeito. Ele fez 20... Aqui na cidade fez 19 e meio. Fui pra São Paulo, mas a minha esposa, na estrada, o carro fez 23 km por litro de gasolina. 23? Falei pra mulher que o carro quebrou, mulher. Que tem alguma coisa errada aqui dentro. Mas o que foi? Na boia. Na boia aqui da gasolina. E aí, o que que tá acontecendo? Eu digo, a boia não mexe pra lá nem pra cá e tá fazendo 23 km. Olha pro negócio desse. Agora é o seguinte. Eu tenho que dar resposta num camarada aí. Teve um camarada aí que fala assim, que as pessoas que põe esses aparelhos de economia, essas coisas aqui é tudo trouxa. Da internet. E aí? Meu amigo, eu vou lhe falar uma coisa. Trouxa tá economizando aqui. Trouxa tá aqui economizando e trouxa é aquele que não coloca no seu carro. Porque eu vou falar uma coisa, economia dessas 23 km na estrada você quer o quê? Deixa eu ser trouxa com meu carro, não tem problema não. E economizando? E economizando no meu bolso. Porque o KM2 funciona de verdade. KM2 funciona de verdade. Se os caras vêm te procurar aqui no Miguel Badra aqui, Suzano. Vai te encontrar aqui. Vai me encontrar aqui. Na loja de embalagem. Na loja de embalagem. Na loja de embalagem. E aqui na oficina do meu amigo Cirilo aqui. Cirilo, aquela oficina verde. Verde não, é amarela, né? É amarela. Aí, Breno. Ô, Breno. Ajuda aí. Ó, o Cirilo aí até um tempo ia precisar pintar essa oficina aqui, hein, Cirilo. É verde, meu. KM2 é verde, meu. É verde, né? Olha aí, Cirilo. Você sabe que eu vou tirar esse cara dessa vida, viu? É mesmo. Eu vou tirar esse cara dessa vida. Ai, é verdade. E aí, Cirilo? Vamos pro campo? Bora, demorou. Tá firme? Firme forte? Levar o KM2 pra todo o Brasil aí. Brasil todo? Poxa, todo. Pará? Tudo. Manaus? Poxa, boa. Meu Deus do céu. E não esqueça de salvador não, que meus pais estão esperando, viu? Ah, vou mandar um recado. Como é o nome do lugar lá? É Jacobina na Bahia. Aí, pessoal de Jacobina na Bahia. Vou chegar aí com o KM2. Vai. E vocês vão ver igualzinho o carro aqui. Como é que ele se chama lá? Lá é 21. O pessoal me conhece, mas é pro Tiba lá. Tiba. É. É o Tiba. O irmão de Osmar. Aqui é 21. Aqui é 21. Aqui em Suzano aqui. O cara do Corolla aqui fez 23, chama 21. É, 21 aqui em Suzano. Aí fala assim, caramba, você é trouxa mesmo, hein? Ah, mas eu quero ser trouxa dessa economia aí eu quero. Não tem problema não. Vem pra deixar. Né? Galera, KM2 é isso aí, ó. Depoimento, depoimento, né? Depoimento e outra coisa. Quem achar que é mentira vem aqui no Miguel Badra aqui. Miguel Badra Alta aqui. Suzano. Suzano, rua 12. E São Paulo. São Paulo. JR Embalagem que vocês vão encontrar aí eu mostro no carro. Se é mentira ou se é verdade. Você sabe que teve um cara que falou assim, ó. Por que que você não põe o telefone das pessoas pra gente poder ligar pra elas? Aí eu desafiei ele. Eu quero que você dá o seu telefone pra me colocar na página. Aí. Aí as pessoas vão te ligar. Você vai ter que trocar até de chip. Aí. Aí tá certo. Não é? Aí tá certo. Gente, já pensou eu não vou dar telefone porque quem acredita vem e vive a economia. Os meus amigos que me conhecem que tem meu telefone, meu telefone não para. Aqui em Suzano toda hora. Rapaz, eu quero colocar o KM2. Calma que o irmão Luiz tá viajando mas ele vai dar carro. Você já indicou outros corolas, né? Outros corolas de amigo, outros carros aí, meu amigo. Touro. Touro. Quem quiser colocar, coloque que vai se dar bem. Vai se dar bem em tudo. É no bolso, é em tudo. Aí ó. Tá vendo? KM2. E tem mais um ó. E tem mais um ó. O carro não perde potência não, viu? Fica melhor. Fica parecendo um carro manual. Eu nunca vi um negócio desse. E quando liga aquele botão daquele tubo lá? Aí dói. Da mesma vira um foguete danado. É. É isso aí. Galadeira do Sesc ali que as vezes eu vi. Eu vou ligar só pra me ver. Rapaz, parece aqueles carros de corrida. Tchum. Vai embora. Então é o seguinte. Quem quiser conhecer o sistema, vem aqui Suzano, procura por 21. O senhor Manoel. Manda pra o senhor Manoel. Um abraço pro senhor aí, senhor Manoel. Manoel, nossa amiga Chacrinha também. O senhor não atende meus telefones, senhor Manoel. Liga pro senhor, você não me atende? Ô, Manoel, atende do homem, Manoel. O Chacrinha tá ficando uma figura tão conhecida. Que os caras acham que é maracutaia. É. Tá mesmo. A Saveiro dele fez 15. É. Saveiro de 2008, é de 2008 não. 2018. 2018. Você quis comprar ela, né? Quis comprar. Eu falei, abre o preço do carro que vai botar lá dentro da minha garagem. Ah, você é doido rapaz. Não quer vender, né? Quer não, quer vender não. Gente, KM2 é uma realidade pra esse país aqui. 011-967-087471. Vem pra KM2, a equipe tá crescendo. Mais um cidadão brasileiro ali, ó. É isso aí. Vamos dar uma economia. Tamo junto aí, vamo aí. E vamo acelerar aí. E o Brasil vai conhecer esse negócio. Vai no nome de Jesus. E tá estourando o Brasil todo, hein? Já tá, né? Já tá. Jacobina, Pernambuco, Palmares. Vem uma pessoa de Pernambuco, Palmares. A Dona Cida. Dona Cida, um abração. Ó, Eduardo. Logo, logo o irmão tá aparecendo aí em Salvador. E Jacobina aí, vem pra colocar no carro de vocês aí. Tenha calma. Tenha calma. Que nos bairros falam. Tenha calma. Tenha calma, meu rei, que eu vou chegar aí. Deus abençoe. KM2. Aí, ó. Suzano. Miguel Badra. Olha o corolão do homem aí, ó. Top das Arábia. Pein찾ế. Tco. Ho, já. Tco.